Olá amigos e queridos desse canal e todos aí que estão vivendo em uma realidade mentirosa Nós vivemos numa Matrix e existe um bug nessa Matrix, algo que surgiu e que na verdade isso não existe É só um bug da Matrix e isso se chama Elden Ring Elden Ring é algo inexistente, é algo aí mentiroso, é uma espécie de surto É um pequeno bugzinho na Matrix que deu uma distorção e surgiu Elden Ring ali As pessoas lembram como se isso existisse, mas na verdade ele não existe E com esse monólogo vamos falar aqui de tristes, possíveis tristes notícias sobre Elden Ring que nós vamos ter aí Mas que, bem, eu acho que já era um pouco esperado, pelo menos por mim, não sei por vocês Mas vamos falar um pouquinho sobre lançamento e quando Elden Ring pode possivelmente ser lançado De acordo com umas informações oficiais aí E também comentar sobre um pequeno novo vazamento que teve de 6 segundos, mas que é algo um pouco irrelevante Mas é uma espécie de vazamentozinho que nós temos mais aí do jogo, né, como se não bastasse ter vazado quase um trailer inteiro Agora a gente tem mais um pouquinho e devido a demora, esse tipo de coisa vai começar a acontecer Então vamos falar sobre isso, puxa aquele banquinho, segue nosso lado e vem comigo Bem, muita gente estava querendo e esperando Elden Ring aí pra lançar este ano, né, de 2021 E que muita gente realmente estava achando que seria essa data A gente teve algumas informações de pessoas falando que eles estavam num estágio do jogo já meio avançada Que tinha um tipo de pessoas que estavam sendo ali contratadas Que eram pessoas que justamente são contratadas pela From Software, né Pra poder finalizar ali o jogo, que são pessoas contratadas no estágio final do jogo A gente trouxe esse tipo de matéria no canal que era um pouco animador Tinha outros vários meio que vazamentos ali corroborando Falando que o jogo ia ser mostrado, falando que o jogo já estava na reta final E parece que nada disso é verdade, né Pelo que a gente vê, né, nada disso acontece mesmo Se não, a gente teria pelo menos informações sólidas de trailers e datas E não temos isso ainda Então possivelmente todas as informações ou eram erradas Ou tiveram algum tiro no escuro Não acredito que seja algo inventado Porque eram pessoas que realmente ali tem um contato Mas acredito que aconteceu algum tipo de confusão Enfim, né A gente precisa falar primeiro aqui então Da Kadokawa Interactive Ela é basicamente a dona da From Software, tá E todo ano, né, como é a dona From Software Ela divulga ali um relatório financeiro Que fica aberto pra investidores, pras pessoas que querem investir E aí a galera pegou esse relatório Traduziu do japonês, né E começou a fuxicar pra procurar o nosso maravilhoso Elder Ring, né E aí ela divulgou detalhes, obviamente, né Que tá dentro do relatório financeiro dela Sobre o Elder Ring E aí, né, ela colocou no relatório, tipo As expectativas, os objetivos do Elder Ring Até o prêmio que ele ganhou no The Game Awards De jogo mais esperado, por exemplo E aí, obviamente, a galera foi e fuxicou mais a fundo esse relatório Traduziram tudo E viram ali que a janela de lançamento planejada pra Elder Ring Nesse relatório É pelo menos até o fim do ano fiscal O ano fiscal, ele vai de março a primeiro de abril Tipo, basicamente termina em final de março, né O ano fiscal E a janela de lançamento é essa Então, a ideia inicial é que Elder Ring possa ser lançado Até março de 2022, tá Isso poderia significar que Elder Ring pode sair antes de março de 2022 O que ainda não tira as expectativas do jogo chegar antes Porém, a Kadokawa deu outra informação, tá E a gente vai falar dela também Que possivelmente ela deve chegar em março, tá E primeiro, né Por que eu acho que é quase certo Se não depois o jogo chegar até março de 2022 Isso por causa das datas de lançamento dos jogos da From Software Com exceção do Dark Souls 1 que lançou em setembro O resto dos seus jogos lança entre fevereiro e março A gente teve Demon's Souls que lançou O primeiro lançamento dele no Japão foi fevereiro Aí a gente teve o Dark Souls que foi o único fora desse padrão, né Aí a gente teve o Dark Souls 2 que também foi lançado em março O School of the Force Team foi lançado em fevereiro Dark Souls 3 foi lançado em março Sekiro foi lançado em março E Bloodborne foi lançado em março Então, basicamente, todos os jogos recentes da From Software Eles são lançados no finalzinho do ano fiscal da empresa Que é março E por isso que eu estou achando que é quase certo Que a ideia de lançamento inicial deles é pra março de 2022 O que é uma notícia triste pra quem está esperando o jogo sair antes Mas a gente ainda tem uma notícia pior ainda, tá? Isso acontece porque depois aí da galera destrinchar e começar a comentar Os portais de notícias começaram a falar Sobre essa janela de lançamento de Elder Ring Afinal, é um dos mais esperados Então, a galera vai buscar qualquer tipo de informação, né? A própria Kadokawa, né? Que é a dona da From Software, como eu disse Ela falou em uma apresentação dos investidores Que isso realmente indica que o jogo pode ser lançado até março de 2022 Porém, não exclui a possibilidade de adiamentos Na verdade, de mais adiamentos internos Devido aos problemas da pandemia que estamos passando Ou seja, né? Por causa de todo esse silêncio do jogo Era obviamente que teve adiamentos internos E muito possivelmente Não por causa do jogo em si É o que eu espero E sim por causa das coisas que estamos passando Então, é pessoa trabalhando de casa E a gente tem o próprio exemplo aí do Cyberpunk Que um dos principais motivos do console Ter saído do estado que saiu Foi o fato de que os desenvolvedores Começaram a trabalhar home office Eles só testavam o jogo no PC Não tinha acesso ao kit de desenvolvimento Que só podia ficar na empresa Porque é algo contado, né? Algo que todo mundo pode pegar e levar E como as pessoas não estavam indo na empresa O jogo acabou só sendo testado nos PCs E aí na pressa de lançar Não testaram direito nos consoles Devido à pandemia E aí aconteceu o que aconteceu com o Cyberpunk Então muito possivelmente a From Software Não sei se vai ser pra final do ano Se vai ser pra alguns meses depois Mas o fato é que o jogo ainda pode ter adiamentos internos Por causa disso Tá? E é algo que é triste Sim, pra gente que tá esperando Mas ao mesmo tempo Tá bom, cara Porque se não tá pronto o negócio Faz aí direitinho O TV de casa Só que From Software Por favor, From Software O que que custa dar uma luz pra nós Ninguém tá querendo que vocês lancem o jogo logo assim Né? Se não tiver pronto Ah, lança logo esse bagulho Não A gente só quer uma informaçãozinha A gente só quer um trailerzinho Que não seja em 200p Igual aquele trailer vazado lá A gente não quer leak não A gente só quer uma gameplayzinha Um trailerzinho novo Só dá uma luz Tipo, eu acho que isso não é algo complicado De se fazer pra uma empresa Como a From Software Né? Ela pode gravar os negócios Isso aí é um negócio muito rápido de fazer Um trailerzinho junto com a equipe Mesmo nesse cenário aí Home Office Eu acho que é possível Gravar esse tipo Ainda mais que fica mais com marketing Né? Não é mais só com ela E poder dar uma luz pra galera Mesmo que não tenha data de novo Só mostra uma paradinha Pra galera se sentir feliz Alegrezinha, né? Eu acho que o maior problema é esse Geodering, né? Nem o jogo, sei lá Se eles falam Ah, vamos precisar adiar mais um ano Beleza Se vocês tiverem que terminar E não tá pronto Termine Só mostra pra gente A gente só quer ter a informação do jogo A gente só quer saber que ele tá vivo Ele tá ali E a fansoft já tá deixando isso muito no escuro Isso daí é bem ruim E... Querendo ou não Os seus jadeamentos são ruins, né? A gente quer jogar o jogo Quanto antes Mas se for necessário Que seja feito, né? Assim E essa daí é a parte bem triste Outra parte aqui mais rápida É que teve um outro leakzinho aí Que mostra só uns cenarezinhos Por seis segundos Um mini trailer ali Que era algo fechado Eu não vou mostrar aqui Tá? Mas eu vou tentar postar no Twitter Aí e mostrar pra vocês Porque já aconteceu De vídeo meu ser removido Uma vez por causa disso Há muito tempo atrás Com o Dark Souls 3 Então eu não posto mais Esse tipo de vazamento Porque eu sei que não é algo Autorizado por eles Então no Twitter já é mais tranquilo, né? Então qualquer coisa eu posto lá Tá aí na descrição Então se quiser me seguir E... São seis segundinhos Tipo é só uma mostrinha Tipo parece um cemitériozinho Que aparece Mas construção e acabou Né? Nada daquele nível Do último que saiu E é isso aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal Muito obrigado pela visualização Grande beijo, grande abraço Fico por aqui E... A gente se vê Jogando Elder Ring aí Em 2030 Não, brincadeira Não vai ser isso não Valeu